Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez nós estamos aqui com uma mega manada de galimimos Caraca, quase caí aqui, já ia começar bem né, caindo Bom, a gente está aqui liderando uma épica manada, lá atrás tinha o Espino já, estava atacando um Carnotauro A gente conseguiu escapar por aqui e eu já estou com muita fome, então a gente vai ter que passar por algum lugar que tenha Pelo menos aquelas plantinhas de girassol pra gente se alimentar né, porque é só com aquelas plantinhas que a gente consegue comer Bom, vamos seguir reto aqui então, vamos ver se a gente vai conseguir chegar em algum lugar que tenha alimento pra gente né, obviamente Então, e temos que cuidar também os predadores né, então vai ser uma longa caminhada aí, uma longa jornada rumo ao desconhecido Porque a gente não sabe bem o que a gente pode encontrar no meio do caminho, beleza? Vamos seguir reto pra cá, se eu não me engano é aqui que tem aquelas plantinhas pra gente se alimentar Então a gente já vai ter que avançar rápido porque daqui a pouco a gente vai tomar dano né Eu não posso correr muito porque a estamina do Galimimos, ela desce e pra recuperar a gente tem que sentar e demora um pouquinho Então é meio complicado aí Ó, tá vindo aí os Galimimos ali, ao fundo Tem mais Galimimos que vão entrar aí no meio da nossa, se integrar né, a nossa manada na verdade Então daqui a pouco a gente pode dar de cara com alguns né Vamos seguir aqui Aqui já tem três Galimimos perto, tem dois ali atrás Eu acho que é aqui na frente que deve ter aquelas plantinhas Então a gente já fica mais tranquilo pra se alimentar né Então vamos correr aqui Vamos comer bem ali Será? Será que aqui na frente tem? Acho que sim Não podemos aí perder a esperança Vamos lá Galimimos Ó o grupão aqui Temos mais ou menos uns seis né Opa Eu vi T-Rex E parece que é bem... Dali do oásis parece na verdade Ih Vamos passar pela ruína Já que ele tá no oásis Vai ser melhor pra gente Aqui tem plantinha Perfeito Come, come, come tudo Come tudo, come tudo Come plantinha, come plantinha Come plantinha Caraca, quanta plantinha pra gente se alimentar Agora sim ó Estamos recuperando tudo O pessoal tá comendo aí de boa Vamos comer então Caraca, tem bastante galera Tem bastante Aqui tem mais um pouco Que ficou pra trás Ok, o pessoal tá se alimentando aí né Enquanto isso Aí ó Aqui tem mais Aqui tem mais E aqui também O pessoal tá comendo aí A gente já encheu mais que a metade Então já tá tranquilo Pra gente ir pro próximo Que é depois aqui das ruínas Vamos seguir então Vou avisar aqui o pessoal Vou avisar o pessoal Que ele tá indo aqui Gritar né Fazer o eco Pra manada Venham Fazer o sinal Não, não tá gritando lá Acho que tá com fome Bora Vamos indo aqui Vamos na cautela né Assim o pessoal já vai seguir a gente Ó, tá vindo ó Perfeito Vamos gritar Aí ó O pessoal tá vindo Tá Vamos lá então Vamos ir aqui No trotezinho Que é melhor Assim a gente não gasta estamina Caraca, da onde? O T-Rex parece Dentro da ruína Galera E agora? Ele tá no asas ou na ruína? Eu acho que ele tá na ruína Nossa, foi um grito Praticamente de dentro dela Aqui o pessoal tá vindo ainda Beleza Caraca, agora eu tô trêmulo Porque a gente tem que passar por aqui Ali tem ele ó Ai Corre, corre, corre Corre, corre Corre O cara apareceu do nada ali Eu só ouviu o barulho Eu sabia Corre, corre, corre Vou gritar pros os galimimos Porque eles tem que vir Vem galimimos Vem galimimos Venham Venham A gente tem que passar pra cá Nossa, olha ali Pegou Vai pegar um dos galimimos Nossa, a gente não tem o que fazer Ele tá tentando pegar ali um coitado Vamos seguir reto pra cá então Não tem o que fazer Não tem como defender a manada A gente é um galimimos A gente não dá dano em nada Pelo menos ele conseguiu fugir aqui Agora é só correr Vamos correr Vem tá aqui pra eles Vamos lá antes que o T-Rex alcance alguém Aí ó Lá tá vindo ele Ele tá nos perseguindo Corre T-Rex Corre, corre, corre Vamos lá galimimos Andando no meio aqui agora Do Matagal E o T-Rex lá atrás Perseguindo a gente É Nemesis Caraca, que susto Sério, eu juro que tinha visto Tipo um Uta no meio da florestinha Caraca Caraca Mas vamos seguir correndo Pelo menos a gente tem bastante estamina Aí A gente pode correr bastante Vamos lá Vamos correr aqui ó E chegar já E tomar água Vamos, vamos, vamos O pessoal tá vindo Tá vindo ali atrás Perfeito Eu tô bem na frente aqui Mas é pra guiar o pessoal Ali na frente parece que tem Uta Nossa, tem um Raptor ali galera Ih Peraí que eu vou tomar água Eu não sei se é um Alstra Ou é um Uta Eu acho um Uta Na verdade eu acho que é um Alstra E um Uta Pelo que parece Não sei Tá, vamos continuar Aqui de boa O Tiranossauro pode aparecer A qualquer momento ali Aqui temos Quatro Galimimos Contando comigo Tinha na verdade Seis ou sete Ali tem outro lado Outro lado Ele é Ai, ai, ai Tá ali ó Corre, 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 corre Corre, não Vai pegar Vai pegar Nossa, quase pegou Nossa Corre, corre, corre Corre muito Corre muito Vamos por aqui Vamos por aqui Vem, vem, vem Olha os Galimimos Tiranossauro Vem, vem, vem Vamos dar a volta Corre pra cá Tem um Uta aqui Corre, corre Tem um Uta aqui Corre Não, ele tá atacando Eu sabia Tinha um Uta ali Nossa, pegou um dos Galimimos Já era, deitou Um dos Galimimos Caiu ali Caraca Corre muito Corre muito Corre muito Corre muito Nossa Eu vi que tinha um Uta Cara, deitado na grama ali Nossa, eu sabia Mas beleza Pelo menos conseguimos escapar aqui Então Vamos sair correndo Vamos correr pra cá Enquanto o T-Rex Tá seguindo a gente lá atrás Mas A gente acabou perdendo aí Infelizmente Um no meio do caminho Mas vamos seguir aqui Correndo Mas bora lá Bora lá Caraca O Rex chegando ali Vamos fugir Ó o Rex vindo E só sobrou agora Quatro Galimimos A gente perdeu Acho que um pro T-Rex E perdemos o outro pro Uta Mas vamos seguir aqui Correndo firme e forte Galera Não tem nem como defender Coitados Nosso objetivo aqui É chegar Pelo menos No início ali Das três cachoeiras Opa Tem mais comidinha aqui Come, 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 come Caraca galera A gente perdeu Uma galerinha Tinha mais ou menos Um set Então a gente Deve ter perdido O outro aí Pro T-Rex Talvez Eu acho Mas eu tenho que se alimentar Aqui, peraí Vamos comer mais pra cá Ai Corre, corre, corre Corre Ah, não Não Ei Caraca T-Rex também, né Acaba com galimimos Com duas mordidas Então enquanto ele tá comendo Um Ele vai ali Termina e já pode atacar O outro, né Porque é muito rápido E caraca Quase que ele conseguiu Pegar a gente A gente tá sendo perseguido Desde o início Praticamente Por esse T-Rex Mas vamos seguir Correndo aqui Firme e forte Tentar chegar no final Que estamos bem perto Por acaso O T-Rex ficou lá atrás Vou gritar pra ele Ah Eita O Dilo Corre, corre, corre O Dilo Nossa, eu achei que fosse Outro Nossa, eu achei que fosse Outro galimimos Corre muito, corre muito O Dilo tá atrás da gente aqui Caraca, que susto Sério Eu passei do nada Gritando Só ouvi uma Uma voz diferente Um rugido diferente Caraca, que susto Ó, aqui tem plantinha branca Come, 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 come Aproveita e come Aproveita e come Agora corre Come e corre Ele tá bem ali, ó No meio daquele mato Ó, lá tá ele, ó Nossa, só corre Só corre, filho Só corre Estamos quase chegando Nosso objetivo Vem aqui na frente Só corre muito Tá, ele ficou lá pra trás Beleza, a gente conseguiu Se afastar Ó, o Tiranão Saulo Gritando Eita Eita, nossa Tomara que ele pegue O Dilo, né Assim ele fica Se intertendo lá Um pouquinho E não persegue a gente Tudo bem que a gente é rápido, né Mas lembrando que Pra recuperar a estamina É difícil Muito difícil Vamos seguir reto aqui Vamos chegar Estamos quase Oh Um acro No meio do nosso caminho O que a gente vai fazer Vamos por aqui Por aqui, por aqui, por aqui Ele se abaixou Nossa Vamos por aqui por cima Por aqui por cima Ele tá pra eles Nossa, o acro vai pegar O acro vai pegar Pegou Nossa, agora tem um Nossa, tem um Dilo e um acro agora Eles estão Praticamente em disputa Ó, disputa O acro tá Pegou o Dilo Pegou Nossa Pegou o Dilo ali Acho que a gente já pode voltar E passar por ele Volta, volta Então o T-Rex Será que o T-Rex vai atacar Ó o cara aqui embaixo Coitado dele ali Será que o T-Rex vai atacar O acro Ih Vai rolar Será? Será que vai rolar? Olha ali O acro tá Tá deitado Ih, vai rolar Talvez Vai rolar Ele viu Nossa, ele viu E gritou pro acro Ih, o acro tá vindo pra cima Corre, corre O T-Rex atrás do acro ali Mas beleza Vamos correr Vamos correr Enquanto ele tá correndo A gente vai correr também Caraca, que loucura Esse final, galera Do nada O acro aparece E agora o T-Rex Tá atrás do acro Perfeito Lá tá o acro fugindo E só sobrou Só sobrou dois galimimos Dois Só dois Cara, que deu toda aquela galera Tinha um set mais ou menos Eu acho que eles se perderam Os outros galimimos Mas a gente conseguiu chegar aqui No nosso objetivo Que era justamente Em cima das três cachoeiras O T-Rex tá lá atrás ainda Perseguindo o acro Coitado Coitado do acro Não sabe por onde ir agora Bom A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desta manada épica Aqui de galimimos Tivemos bastante ação Do início ao fim Eu acho que ainda tá vindo Alguns galimimos Que ficaram pra trás Eu não sei onde eles podem ter ido O T-Rex O T-Rex O T-Rex Tá lá Gritando pra gente E bom Então é isso Não se esqueça de ativar o sininho E se inscrever E também deixar aquele seu likezão E me seguir nas redes sociais também Então é isso Muito obrigado Até mais e Tchau Fui